Nega Segurando Petsa, nega Meu asfalto precisa do Petsa, nega Pra sambar na avenida do meu coração Nega Teu gingado me devora Nega Me consome e me apavora Nega Minha aula é o teu sorriso Nega Meu enredo é o teu olhar Eu vou lhe dar nossa talha Voltada de amor e carinho em fazer do meu pranto Seu vestido Depois pedir pra fazer do meu corpo seu pote Estadar de vencer o destino e do amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou lhe dar nossa talha Voltada de amor e carinho em fazer do meu pranto Seu vestido Depois pedir pra fazer do meu corpo seu pote Estadar de vencer o destino e do amor Nega Segurando Petsa, nega Meu asfalto precisa do Petsa, nega Pra sambar na avenida do meu coração Nega Segurando Petsa, nega Meu asfalto precisa do Petsa, nega Meu asfalto precisa do Petsa, nega Pra sambar na avenida do meu coração Nega Nega Teu gigado me devora Nega Nega Me consome Nega Nega Minha ala é o teu sorriso Nega 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 Nega